Música Foi flagrada aquela que é para ser a substituta da Ferrari Enzo, conhecida como F-150. O carro deve chegar ao mercado europeu pelo valor de 1 milhão e 210 mil euros, o que no Brasil representa mais de 3 milhões e 100 mil reais, lógico, sem taxas e impostos de importação. A previsão é que sejam fabricadas apenas 499 unidades, 100 a menos que a Ferrari Enzo. Portanto, corra e faça sua reserva. Na última terça-feira, dia 19, foi a vez da Williams apresentar seu carro para a temporada 2013 do Campeonato Mundial de Fórmula 1. O FW35 vem com a mesma pintura do ano passado e com mudanças no câmbio, suspensão traseira, radiador, assoalho, difusor e carenagem, além do bico reformado e de um corte agressivo nos defletores laterais. Como seu antecessor, o novo modelo carrega o motor V8 da Renault. No último salão do automóvel de Chicago, foi mostrado o Kia Optima Superman. O carro vem com pintura estilizada e desenhos do super-herói dos quadrinhos e das telinhas que voava pelos céus dos Estados Unidos. Mas quem voou de verdade foi o Mini Cooper Countryman Rally, que deu um backflip mais popular no jargão brasileiro como salto mortal. O autor de tal proeza, realizada no domingo, dia 17 deste mês, na França, foi o piloto francês Cherlan Ticheriti. Depois de atingir 22 metros de altura, dando um giro de 360 graus, o Mini posou numa neve fofa e branquinha. Música Música